Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 15 unhas 3D exclusivas para inspirar sua próxima manicure. Sabemos que você ama sua manicure semanal, mas não está ficando um pouco cansada dos mesmos velhos rosa pálidos, nudes ou pretos? Se você está se sentindo ousado, pode sempre tentar um vermelho ou azul brilhante, mas por que não optar por algo ainda mais glamouroso? Se você está procurando uma maneira de destacar suas garras, a arte de unhas 3D está aqui para responder as suas orações de manicure. De desenhos de flores a taxa simples, as unhas tridimensionais nunca foram tão bonitas. Aqui selecionamos uma seleção das melhores unhas 3D para inspirar sua próxima manicure. Hum, unhas 3D rendadas. Um design de unhas 3D de renda é uma excelente escolha, porque você pode tê-lo tão esparso ou coberto quanto quiser. Para começar, escolha sua cor base e pegue um pouco de renda. Esse visual é como uma manicure de renda comum, exceto que em vez de pintar sobre o material e descascá-lo, você o cola na unha, criando uma textura 3D elevada. 2. Unhas de unicórnio 3D. De marcadores a rosquinhas, tudo de unicórnio é sem dúvida uma das maiores tendências da geração do milênio. Então, por que você deveria privar suas unhas de uma reforma mística? Experimente este design de brilho de destaque com uma unha de sotaque de chifre de unicórnio. 3. Neio Art 3D Flocos de Neve. Um design de unhas gelado e fofo com flocos de neve 3D fará com que você receba o clima de inverno de braços abertos. Para criar o visual, comece com uma base azul antes de adicionar seus flocos brancos. 4. Unhas de noiva 3D. Porque seu anel deve ser seu único bling em seu dia especial. Unhas 3D podem não gritar chique de noiva, mas quando feitas de forma simples, elas podem aparecer naquelas fotos de anel em close-up. 5. Unhas de rosas 3D. As rosas são outra visão de lindas unhas florais em 3D. Adoramos um lindo design de rosa rosa com detalhes de folhas para uma alternativa fresca e jovem a um estilo clássico de rosa vermelha. 6. Unhas 3D de sereia. Canalize sua sereia interior do mar com este design azul cravejado de joias. 7. Unhas 3D DIY. É surpreendentemente fácil fazer uma manicure 3D em casa. Basta pegar a cola de unha e os diamantes e abrir sua conta no Pinterest. Embora existam muitos designs para experimentar, os estilos com taxa são os mais fáceis, então considere começar com eles se você for um iniciante na arte das unhas 8. 8. Unhas francesas 3D. Para um visual feminino e elegante, experimente uma manicure francesa com flores 3D. As deslumbrantes flores brancas irão, sem dúvida, adicionar um toque moderno e moderno às suas dicas francesas clássicas. 9. Unhas 3D com joias. Se sutileza não é sua coisa, escolha algo com um pouco mais de brilho. De palavras a joias e até correntes, não há limite para os elementos 3D que você pode anexar às suas unhas, então seja criativo e solte-se. 10. Unhas 3D simples. Para algo um pouco mais discreto, tente uma manicure nude 3D simples. Os tons nude são altamente versáteis e podem se adequar a qualquer ocasião. Então, mesmo com a adição de alguns enfeites sutis de prata ou branco, eles ainda parecerão chiques e apropriados. 11. Unhas 3D foscas. Um simples elemento 3D pode dar uma nova vida a um polimento fosco clássico. Para um visual ousadamente chique, tente combinar esmalte preto com um laço e taxas pretas. 12. Unhas 3D brilhantes. Mate é adorável, mas às vezes uma garota precisa brilhar. Unhas brilhantes são sempre um pouco divertidas e ainda mais com um pequeno recurso 3D. Experimente um lindo esmalte marinho com alguns diamantes para um pouco de brilho. 13. Unhas 3D douradas. Quer levar sua manicure de ouro glamourosa para o próximo nível? Tente adicionar usar alguns enfeites 3D, como taxas ou diamantes. 14. Pregos de caixão com design 3D. Assim como os detalhes em 3D, os pregos de caixão também estão em alta no momento. Então, por que não combinar os dois? Você pode optar por algo exagerado ou uma unha de sotaque simples. O céu é o limite com essas garras extra longas. 15. Unhas 3D ombre. Ombre tem sido um design de unhas favorito, mas está começando a desaparecer. Para dar ao seu ombremane uma sensação fresca, tente adicionar algumas lantejolas ou flores 3D. O que é uma manicure 3D? Uma manicure 3D é mais do que apenas um esmalte. Tem detalhes extras colados na unha, como joias, flores, rendas, laços, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Geralmente, é invernizado para selá-lo para segurança extra. Alternativamente, seu artista de unhas também pode usar gel ou acrílico extra para esculpir formas, como chifres de unicórnio ou flores. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.